Como chegamos agora para o nosso passeio, primeiro a gente vai caminhando até a Praça da Bandeira Depois da gente da Praça da Bandeira, a gente vem caminhando até a antiga estação que está sendo reformada E finalizaremos aqui, onde o nosso ônibus está, que é o Centro Social Urbano A gente vai mostrar essa coisa feia que está aqui Né irmão Miguel? A aula está começando irmão Miguel Pelo amor de Deus irmão Miguel, vivem a gente! Vamos à escola pra gente aprender, respeito com os amigos a gente deve ter Vamos estudar, brincar e se alegrar, se alguém for diferente não vamos zombar A professora ensina a ler e escrever, pra ficar inteligente e muito saber Quem é estudioso tira nota 10, mas quem só faz bagunça erra toda vez Bom, hoje viemos aqui na Praça da Bandeira, né? Pra gente apresentar um dos pontos turísticos de nossa cidade, né? Enfim, eu quero que vocês aprendam, vejam, pra depois a gente fazer um relatório Né Zé Bonitinho? Não sei como é que você saiu, as pessoas não se assustaram, mas enfim, está mais bonito hoje, né? Bom, vamos conhecer o coreto, vamos comigo O coreto é diminutivo de couro, que foi criado para manifestação política Ou seja, o vereador, o prefeito, não tinham lugar pra ficar, fizeram um coreto E nesse coreto, era onde eram administradas suas palestras, suas, é... Suas o que que, comido? Suas vozes Pode estar frio, pode estar quente Pode não Enfim, pode subir pra gente conhecer mais um pouco do que é o coreto Né, minha gente? Como vocês estão vendo aqui, é um coreto, num formato circular, né? Que é pras pessoas circulando, crack, kite, hora, merda! Enfim, pra segurar essa criança é muito difícil Mas como vocês estão vendo aqui, né? Em 1950, ele passou a ser um lugar de manifestação artística Por bandas e músico, né? Ou seja, era um lugar que só era pra quê? Hoje em dia, temos zumba Diga outra coisa que temos aqui Bizadeiro Que é bizadeiro? Hip hop Hip hop Capoeira Capoeira Fresco Enfim Isso mesmo Isso tudo Isso Tá bom, eu vou falar Enfim Isso tudo Foi Acontecendo durante As manifestações Mais turístico Mais turístico Mais turístico Mais turístico Mais turístico Mais turístico Onde a população de Moreno está Né, crack, quente? Eu queria mostrar pra vocês um pouco Dessa fonte Dessa história Dessa fonte Que brilhantou A Praça da Bandeira Então venham comigo Meus alunos mais lindos Cadê vocês na aula? Tão muito dispersos Né, dançando merda Coisas que não gostam Merda não, faz isso Né, bora pra aula Do, do, do Aqui Não acaba não Acaba É que é aqui agora Que eu vou mostrar pra vocês O que é Uma fonte O que é a fonte De Moreno Né, crack? Não volta o pé aí Porque senão vai levar um soco Por que está abandonada Né, minha gente? Ó a brincadeira, seus fulanos Enfim, alunos Vamos encerrando por aqui Porque temos outra aula pra fazer Né, no lugar mais lindo Mais espanoroso Acaba iluminando a construção Então façam seus relatórios Daqui da praça E depois Eu quero saber O que vocês acharam Tá? Pergunta um pneu aí Uma merda A sala não falou com o Miguel? Compre homem, compre menino E compre mulher E uma boneca, cobra? Eu, com ela, compro também Se ela quiser Que linda Amor Aaaaaaah Como se amassar Quer ser pra cá? Esse pé aí É do próprio pneu 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 Então Antiga estação de Moreno Foi aberta em 1885 De Recife A Jabuotão Pela Great West Term Do Brasil Silêncio Eu não sei falar inglês Mal sei ler Mas enfim Essa Great Great É uma empresa inglesa Desculpa Brasil Então Isso é uma empresa inglesa Aos poucos A linha foi sendo estendida Né? Chegando ao céu Extremo Em Salveiro Agora vamos entrar Pra mostrar a vocês Como é que vai ficar Essa maravilhosa construção Essa maravilhosa construção Que virará Uma casa cultural É isso? Casa da cultura Casa da cultura Então venham comigo Pôr Venham Alunos Venham Eu tenho até medo de sair da foto Aqui é onde vai ficar o Salão Real Eu a merda do caralho Aqui como vocês estão vendo Dá acesso limpe e vinte Há o Morena Como também ao esgoto Que fica atrás de Moreno Um salão Aonde será feito Né? Aquelas Valsas Aquelas coisas lindas Dos bairros Aqui ó A gente tá construindo Do bem o mundo A gente não tá Não sei o que vamos Vamos terminar Essa obra Meus alunos Mas vamos terminar Chegando a versão aqui Que isso daqui virará Uma atração Uma coisa fantástica De Moreno Mas enfim ó As pessoas vão começar E aqui ó Pegar livremente Tá A Kombi Vão pegar Por que? As pessoas não tá aqui Comendo de graça? Não Não vai ter nada de graça Porque o Brasil A gente tem que pagar Ei Vem pro tração Que era bom aqui Brega funk Então bora terminar Brega funk Como Chuck Norris quer Ó Em cima do copo Onde tá o dinheiro público Jogado no chão Na lama Quando é que vai terminar Essas coisinhas lindas aqui Já assombrando O casarão morenense Né? Dona Didinha com Zé Numi A pareia mais horrível Que eu já vi Crack Kate É um menino Que só fica despeço Não presta atenção na aula Eu quero ver no relatório Que eu pedi a vocês Tá? Relatório de onde a gente passou Da antiga estação Meus campos Great Great Enfim Vamos encerrando a aula por aqui Espero que vocês tenham estudado Tenham visto um pouco de nosso moreno Ainda vamos a algum lugar ainda Vamos agora ver o CSU Um antigo centro social cultural Que está esquizofrênico Está esquisito Bora 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 Cada um Aqui no CSU Venham pra cá Que eu quero mostrar a vocês Onde eram feitos Os concursos Onde tinha aula Onde tinha oficinas Tá? Hoje está servindo pra quê? Pra guardar Pra cagar Pra colocar de fundo E tudo mais Vamos entrar um pouco Só cuidar pra não cair em cima da gente Né? Bom Tampe os seus nariz Que ninguém aguenta Hoje Esse centro Ele está desativado Mas o que a gente pede Pede pra população Se Se manifestar Né? Pra pedir que revolve Né? Mas eu tenho medo De terminar daqui a 4 90 mil anos Porque eu fico Passada Fico rasgada Né? Com isso Mas é só Sua construção Foi feita Nos anos 60 Pelo governo Do estado de Pernambuco Né? A meta da criação Dos centros sociais Urbano Se deu Para proporcionar As comunidades Carentes Um melhor atendimento Que atendimento Ser esse? Atendimento médico Atendimento escolar Atendimento de pessoas Com psicologia Avaliada Pra dizer o doido Né? Mas enfim Estamos aqui com as meninas Que são do CSU E queriam que isso daqui Fosse um esporte Né? Pra escola Se visse pra elas brincar Um lugar pra dançar o facinho Um lugar pra dançar o facinho Eu teria que conversar com o capim Até se ver o mesmo Tá vendo? Eu ia dançar assim, olha Com o dedo no nariz Ia ser o facinho do nariz tapado Mas enfim Aí muda Vamos agora mostrar uma situação Que quando a gente sai A gente se dá conta Bom Vamos saindo por aqui Que eu quero mostrar a realidade Que está escancarada Na cara da população Na cara dos gestores Na cara da cidade Que é esse bichão aqui Colher Venham coletar Porque se coletar Todo dia não fica essa imundice Essa falta de De Liceira Né Brasil? Enfim Quero agradecer a vocês Que vieram hoje Né? Aos faltosos A gente diz A irmão Miguel Pra irmão Miguel Botar na lista Negra De irmão Miguel Enquanto isso Todo mundo pra casa Tá? Fazer seus relatórios E na próxima aula Eu quero esse relatório Bem relatório Relatoriado Tá? Enquanto isso Vou falar com o irmão Miguel Pra ir buscar de moto Que eu não quero ir com o Binho de moto Que o Binho tá doido Né irmão Miguel? Né irmão Miguel? Venha me buscar irmão Miguel Tô aqui no lixão irmão Miguel Do CSU Isso mesmo CSU tem rima Rima com eu e tudo E eu Lá em casa Né? Vamos só esperar o motorista Pra abrir o nosso ônibus Né? E a gente agradece a vocês Pela aula de hoje Por hoje foi uma aula produtiva A gente conheceu vários pontos Muitos lindos Que estão sendo esquecidos Conhecemos duas Alunas novas Zica e Chikungonha Enfim Estavam perdidas no lixão Resgatamos Enfim A aula por hoje Está encerrada Tem lanche Tem comida Não tem lanche Não tem comida A mãe de vocês não trouxe comida não Nem água A prefeitura não tem nem dinheiro Pra pagar a gente Porque o salário Tá atrasado desde setembro Enfim Minha filha Zica e Chikungonha Eu sinto muito Mas a aula acabou Tchau Bora E o salário Atrasado Desde setembro Mas o irmão Miguel Trazado Vamos na escola Pra gente aprender Respeito com os amigos A gente deve ter Vamos estudar Brincar E se alegrar Se alguém for diferente Não vamos zombar A professora ensina A ler e escrever Traficar inteligente E muito saber Quem é estudioso Tira nota dez Mas quem só faz bagunça Erra toda vez